Multileilão 230, deu certinho aqui, 230, virada de mês, onde eu quero que o teu salário seja um grande investimento, né? Não precisa pagar amanhã, nem depois da manhã, se você receber no quinto dia útil, eu espero. Então esse aqui tem 40 itens, tem 41 itens, mas sobra um, então o último lugar vai ter ainda a opção para escolher. Então esse é especial, presta atenção, olha quanta coisa legal. Vamos lá, Christian Kadari está filmando aqui, então esse aqui na caixinha, Pro Stick, certamente está funcionando perfeitamente. Cara, muito lindo isso aqui, tudo originalzinho, caixinha bonitinho, ó, o item de colecionador incrível. Como é especial, nós escolhemos aqui o Polybox mais lindo aqui, muito bonito, né? Já com AV, né? Com o cabinho do Xbox, Christian, é chique, né? Cabinho do Xbox. Quem nunca viu um Atari Xbox, está aqui. Christian, você já imaginou esse aqui que estava lá na minha coleção, lá no armário, lá em cima, por tantos anos. O Wii U, eu só liguei duas vezes na vida, uma quando eu comprei e hoje para testar. Já veio o Call of Duty, então nós ligamos hoje, está funcionando, bonitinho. Olha só que controle lindo do Wii U, olha aqui. Tem uns skins em cima, né? Mas funciona perfeitamente. Tem o tablet, ó, tem a canetinha do tablet. Lindão. Acho que você nunca jogou na tua vida esse aqui, né, Christian? Não. Olha só, que coisa linda isso aqui, ó. De colocar aqui. Ah não, de ponta cabeça. O Obestro. É aqui. Olha lá. Aí tem o paletinho, porque é jogos de Wii. Ele aceita o Wii normal, Christian. O que é isso aqui? Eu acho que é para segurar o... Sei lá. O sensor. Pode ser. Então está aqui, ó. Completinho na caixa. Tem o percinho. Nenaná. Está aqui, ó. Haram. Que veio lá do Japão. Ah não, é americano esse aqui. É isso aí, galera. Ah, seria ela está batendo? Eu acho que não. Não sei. Mas acho que não. Estamos aqui com o Sega Mega Drive 3. Está funcionando, bonitinho. Esse daqui tem entrado do lado para usar o Mega CD. Que tem uns que não tem essa entrada aqui, Christian. Para você usar o Mega CD. Aí tem esse controle. Na caixinha. Também, obviamente, testado. Já trocamos o cabinho aqui. Na caixinha. Aqui, ó. Brantinho. Com o bercinho e tudo. Hoje tem muitos controles, hein? Esse aqui é o CC. Galera, aqui, ó. Do Super Game. Para quem quer colecionar o teu CC. Só que assim, ó. Ah, galera. Ele deu um quebradinho. Está quebrado aqui. E aqui funciona, tá? Então está solto aqui. Quem quebrado aqui. Então, vai dizer que eu não avisei. Christian, você que é da era PC. Você conhece o jogo? Mas Effect, sim. Olha só. Tem seis DVDs. Caramba. Isso aqui, isso aqui é uma relíquia. É um jogão massa. Mas a maioria dos computadores atualmente nem tem entrada de CD. É, pois é. Mas esse é a galera aí, ó. Do Retro. Está aí, né? Ah, tem a caixinha, ó. Olha. Ah, é a trilogia, cara, ó. Tem os três Mass Effect, ó. Um, dois, três. Olha. Isso aqui não era do Victor? Será? Não lembro. Olha. Muito legal essa coleção aqui. Esse aqui, Christian, ó. Quem for escolher, leva o kit, ó. Os três, ó. Chama Kit Zibo. Ok? Esse aqui também, mais um controle na caixinha. Bonitinho. Nossa, muito controle, hein? Esse aqui é da Dynacool. Dynacool não, é do Zmak. Bem legal. Tem o secreto. Aí tem esse Indy 500 aqui. Pra quem é colecionador radical, se eu vender aqui nos Estados Unidos, ele ganha muita grana. Porque esse aqui é a versão 86. Então, esse etiquetinho aqui, Christian, acho que tava escrito aqui, use Paddle. Mas, na verdade, ele é de driving. Controle driving. Isso aqui é raro. Star Voyager. Star Wars. Olha só. Esse Mega Mania, Christian, ó. Ó, International Edition. Também é uma versão bem rara. Sai umas cores trocadas na tela. Todos esses caras aqui, ó. Freeway Activision, ó. Label azul. Olha que legal. Ó. Grand Prix. Skang. Tá vendo esse aqui, ó. AC. AX. AG. Ah, não. Esse aqui acho que é AG também. Então, esse AX, que eu acho que ele é a versão pau, sai umas cores trocadas. Agora, olha esse aqui, Christian, que maluco. Tênis, ó. 1990. Ó. Era tudo da minha coleção, ó. Activision. Olha que exótico isso. Diferente, cara. Esse também tudo pode ter cores trocadas, ó. Ele não... Esse end label aqui não existe, tá, Christian? Ah, não tem end label, mas não... Essas versões de cartucho, nenhum é de end label, tá? Olha que diferentão. Dope Dragon, cara. Que é Stone Capers, ó. E esse é o Space Shuttle. Esse já é o estilo tradicional, ó. Né? Ó. Labo branco. Cara, esse tava na coleção do Cadare, mas vai especialmente para os meus amigos do Multileilão. Que chip. Ok. Cadare, que que é isso? Coisa de barbear no leilão. Cá, 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 cá. É que eu comprei da China, seis. Esse aqui, daqui eles vão dar Philips. É da China, então não é o original. Funciona, mas não é igual ao original. Vai estar aqui. Você escolhe um, leva os três. Eu adoro esse barbedor. Eu comprei um pro Christian, o Christian não tá usando ainda. Christian, sabe o que é isso aqui? Me explica. Ah. Não, sei. Esse aqui, o nome dele é Mega USB. Esse aqui você põe no PC. E aqui você usa o controle do Atari, Mega Drive e Master System no PC. Que aí no PC você tem os emuladores. Não só PC, mas também no Raspberry Pi, tudo aqueles computadorzinhos. Talvez tenha os emuladores, aí precisa usar o controle de verdade neles. Não é uma grande ideia? Uhum. Adivinha de quem foi essa ideia? Quem? Minha. Só que o projeto é do meu amigo, né? Mas eu falei pra ele, pra ele fazer esse projetinho pra mim. A meu pedido. Agora, Christian, outra curiosidade. Eu tava até, tinha anunciado ele. Esse jogo aqui, ele nunca foi lançado. Então eles acharam marrom perdida. E aí fizeram uma reprodução perfeita, cara. Olha que perfeição. Isso aqui é uma reprodução americana. Com parafusinho. Olha a qualidade de label. Tá? Então esse jogo não existe. Nightmare Buster. Então já vem a caixinha, ó. De patch. Esse aqui é o de acetato. Então tá aqui, ó. Agora, isso aqui, Christian. Olha só que legal. Ó. Aí você joga no PC. Ou você pega no teu, no Mega Atari, no Mega MSX. Que, ó. Você coloca até no Atari, se eu uso esse aqui. E no MSX também, ó. Ó, novinho, novo. Tinha comprado dois pra mim. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou botar um no leilão, outro eu guardo, ó. Ó, cabinho de USB. Ó. Bonitinho, manozinho. Esse aqui é o original importado, tá? Porque tem uma versão que é do Tectoy. A Tectoy tá revendendo esse aqui no Brasil, sabia? Esse aqui é a versão original importado. Não, tem que estar até meio original, né? Olha, Popeye com manualzinho. Olha. Você sabe que coisa mais rara é esses. É, Tyon Cooper com manual. Não é que perde o manual. É que nem todos eles colocaram o manual. Então tá aqui, ó. Funciona bonitinho. Donkey Kong. Ó. Arcade. Donkey Kong. Olha que lindo isso. Tô falando que o troço é especial, hein, Christian? Agora eu coloquei o manual do ColecoVision aqui, ó. Você viu que isso tem muito valor? Tem a galera aí que... Que tem, é... ColecoVision. E não tem manual, ó. Então isso aqui vale bem. Eu não falei desse controle aqui, né? Esse controle aqui... Tem lá o... O... Kids Controller. E aí você tem que jogar. Você coloca um overlay aqui em cima. E aí as crianças brincam aqui, ó. Tá originalzinho. Funcionantinho. Também estava na minha coleção. Tomato! Como é que fala isso aqui? Tomato. Isso aqui era pra ser um filme, ó. A Vingança dos Tomatos... Como é que é? Beef stick? Que que é isso, Christian? Beef. The Revenge... Aqui, ó. The Revenge of the Beef Steak Tomatoes. Traduz. A Vingança das... Dos bifes... Carnes... Dos bifes tomados. Nossa, tudo a ver, né? Super. Então tá aqui, ó. Então essa caixinha é assim mesmo, tá? Tá faltando pedaço, mas é assim que eu comprei na época. Tá, Christian? Seu cara fala, ó, aí tá faltando coisa na caixinha, mas é assim mesmo. Triângulo. Triângulo das Bermudas. Aliás, esse aqui tá um item legal pra tua coleção. Donkey Kong já foi. Spirit Shuttle. Christian, esse aqui é muito legal. Esse aqui é o único jogo de Atari. Único. Que você usa os botões Color, Select, Start Game, como pra pilotar na tua nave. Tua nave espacial, ó. Spirit Shuttle. Então, ele é legal. Os caras que aprendem a usar dizem que é muito divertido. Você fazer pilotagem. E aí você usa os botões Select, Start, Color, pra pilotar. Legal, né? Bem maneiro. Stump it! Olha que bonito esse label. Ó. Quase não tem mancha, hein? Christian, sabe por que que alguns tem esse desibucadário aqui? Coleção. É que nem todos tem, né? Alguns eu tava colocando. Mas como era muito, 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 eu não coloquei em todos. Grandpix também. Olha, bem bonitinho. Na coleção do cadar. Olha que vlog lindo, cara. Olha esse aqui, ó. Essa caixinha é chumaça. Olha que legal. Tem uns cílicas aqui dentro. Ó, tem o catálogo. O Parker. Manual. E o tampinha. Motorodeu lacrado. Agora, isso aqui é raro, Christian. DJI lacrado. Ele tem uma aberturinha aqui bem pequena, mas ele é lacrado DJI. Cara, isso é uma das coisas que mais vale aqui, ó. Spider droid, ó. Também, ó. Lacrado. Também difícil de achar. Roupou tanque, Christian. Isso aqui também estava na minha coleção. Olha que lindo isso, ó. Nunca mais. Olha aqui pra mim. Olha pra mim. Quando eu falo estava na minha coleção, porque era só um. Não vai ter mais. Então, se você perder essa oportunidade de pagar barato essas coisas, esqueça. O que vier pra frente vai vir. Mas esses itens especiais, vamos falar que nunca mais. Eu não sei que eu compre de alguém o lote, mas é meio improvável. Então, aproveite. Christian, o que faltou aí? Eu acho que só isso. O que você achou dessa seleção? Muito bom. Será que é especial? Especialmente especial. Legal, hein? A gente turma vai curtir. Então, é isso aí. Multileilão. Ah, não falei do secreto? Não falei do secreto? E tem assim. Uau. Uau, uau, uau. Aí ele só. Tchutchum. Na verdade, já foi secreto uma vez. Mas esse jogo é muito bom demais, cara. É muito bom. Muito bom. Aqueles que tem um horizonte assim. Tchutchum, vi umas na vizinha lá. Cara, é um tesão do jogo. E lido. Rótulo dele. Zerado. Estava onde, Christian? Coleção. Tudo bem. O importante é que está com vocês aí, meus amigos. Que participam desse multileilão. Já tem mais de 300 pessoas. Você viu que já foi mais de 15 mil itens, Christian? Que já saíam desse multileilão? Estava fazendo as contas? Uau. 15 mil itens. Então, se você nunca participou, viu esse vídeo do Além, entra no link lá embaixo, que você entra lá no grupo, e eu explico como funciona. É bem simples, divertido. Você não faz oferta do lote todo, e também você não faz oferta no item específico. Mas entra lá que eu explico. É bem divertido. É isso aí, galera. Boa sorte a todos. Tchau. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.